Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso Sobre a busca da verdade Como buscar a verdade? 21 Em termos do que é política, esse assunto já foi mais ou menos comunicado. 22. Portanto, já deveria estar bem claro como afastar-se da política. Como você se afasta da política? Primeiro, vamos falar sobre como se afastar da política e, em seguida, discutiremos por que você deve fazer isso. Acabamos de discutir o que é política. O que é política? Em primeiro lugar, é participar de lutas pelo poder. Isso equivale a participar da política. Todos nós somos pessoas comuns. Portanto, não vamos falar sobre pessoas como presidentes, presidentes de partidos ou aqueles que ocupam cargos em grupos políticos nacionais de alto nível. Em vez disso, vamos falar sobre algo com que as pessoas comuns possam se identificar, como o secretário da filial do partido numa agência governamental. O secretário da filial do partido é uma figura política? Ocupar um cargo partidário numa agência governamental faz da pessoa uma figura política proeminente. Então, como você se afasta da política? O que significa afastar-se? Não se envolver com essas figuras políticas. Não se envolver com elas? Mas você não pode evitá-las, de fato, em seu local de trabalho. Se você as evitar, elas podem vir e encontrar falhas em você, Dizendo, por que você não fala comigo? Por que se esconde de mim? Você não gosta de mim, o secretário da filial do partido? Se você tem alguma opinião sobre mim, isso não significa que há um problema com seu processo de pensamento? Precisamos ter uma conversa. Elas desejarão tomar um chá com você. Esse chá é agradável? Você ousa participar? Por exemplo, o secretário da filial do partido se aproxima de você e pergunta, Ei, Xiao Zhang, há quanto tempo você trabalha aqui? E você diz, há vários anos, um cinco. Então ele responde, Você parece ser um cara legal. Já se uniu ao partido? Como você responderia? Qual é a resposta adequada para se distanciar da política? Basta dizer, Não satisfaço os critérios para me tornar um membro do partido no momento. Isso é sábio. Essa afirmação é verdadeira? Na verdade, é apenas uma forma de afastá-lo. Você pensa, Sua raposa astuta? Seu diabo velho? O que lhe importa se eu me uno ao partido ou não? Você quer que eu me una ao partido? Bem, mas para que serve o partido? É isso que você está pensando. Mas você não pode dizer isso ao velho diabo. Em vez disso, você precisa fazer com que seu comportamento exterior demonstre polidez. Você diz, Ah, seu velho membro do partido, você não entende as dificuldades que nós, os jovens, enfrentamos. Temos experiência limitada e ainda não vimos resultados em nosso trabalho. Portanto, não estamos qualificados para nos unir ao partido. O partido é sagrado. Não podemos nos unir sem uma razão boa. Tenho contemplado a ideia de me unir ao partido. Simplesmente responda com poucas palavras. Você quer se unir ao partido em seu coração? Mesmo que lhe ofereçam condições preferenciais e que, depois de se unir, você receba uma promoção ou um cargo oficial, você não está interessado, certo? As condições básicas para ocupar um cargo e ter uma carreira como funcionário público são Primeiro, você precisa se unir à organização. Unir-se ao partido ou se aproximar do partido. Você precisa se aproximar do partido antes de poder ocupar um cargo ou ser promovido. Para afastar-se da política, o primeiro passo é distanciar-se dos partidos políticos. Algumas pessoas talvez perguntem, isso significa afastar-se apenas do partido comunista? Não, significa afastar-se de todos os tipos de partidos. O que um partido representa? Ele representa uma força política. Um grupo que adota o manifesto político, o programa e os objetivos do partido, como sua meta, é chamado de partido. Não importam o objetivo e o programa de um partido, seu único objetivo é formar uma força e usar sua força e seu poder para lutar por mais força e poder na arena e no cenário político. Esse é o propósito da existência de um partido político. O objetivo da existência de qualquer partido não é o benefício do povo, mas força e poder. Em outras palavras, é para manter o poder e ter força própria. Não é esse o caso? Portanto, o primeiro passo para se afastar da política é não se unir formalmente a nenhum partido político. Algumas pessoas talvez perguntem, e se eu já fui membro de um partido? Isso é um pouco difícil. Se você estiver disposto a sair do partido, isso seria melhor e você romperia formalmente os laços com ele. Se você não estiver disposto a sair do partido, ou se for problemático sair, você deveria considerar, por conta própria, o que fazer. Em todo caso, seja formalmente, seja em espírito, você deveria se afastar do primeiro grande problema relacionado à política, isto é, afastar-se dos partidos. Depois que se distancia dos partidos, você se torna um indivíduo independente. Você não será arrastado por nenhuma força política, nem trabalhará para nenhuma força política. Não se unir a nenhum partido é a senda específica mais fundamental que deveria ser praticada para se afastar da política. Além disso, quando se trata de qualquer força política, como o secretário da filial do partido, o diretor ou o funcionário de uma secretaria do governo, o princípio para lidar com eles é manter distância. Por exemplo, se o secretário da filial do partido lhe diz Shao Zhang, você tem um momento? Vamos jantar juntos depois do trabalho. O fim de semana começa amanhã. Vamos jogar basquete juntos. Você pode dizer Ah, acontece que meu filho está doente. Ele está com febre desde ontem. Por causa do trabalho, não tive tempo de levá-lo ao médico. Preciso levá-lo ao hospital amanhã. Em outra ocasião, o secretário diz Shao Zhang, faz tempo que não nos falamos. Que tal termos uma conversa franca? Qual é o objetivo dele? Ele quer prepará-lo como sucessor dele. Se você ainda não entendeu, você precisa refletir sobre o que ele realmente quer. Se já entendeu, você precisa se apressar e ser evasivo com ele, dizendo Ah, ontem, minha mãe disse que não estava se sentindo bem e queria que eu a levasse ao hospital. Não é uma coincidência infeliz? Você o afasta repetidas vezes e, quando o secretário perceber isso, ele pensará Sempre que o convido, algo acontece. Sempre que me aproximo dele, algo acontece. Ele não sabe valorizar favores? Eu procurarei outra pessoa. Ele pode procurar quem ele quiser, mas você não se aproximará dele mesmo assim. Você costuma ser muito amigável com ele. Mas, quando ele quer prepará-lo ou promovê-lo, você inventa desculpas para evitá-lo e perde o entusiasmo para que ele não consiga entender o que você está pensando. Na verdade, no coração, você sabe com clareza cristalina. Não me aproximarei de você. Diabo! Tenho Deus no coração e Deus diz que devo me afastar da política. Você é uma pessoa política e eu vou me afastar de você. Você quer me promover para um cargo oficial e usar meus talentos para servir você. Mas, eu não lhe darei nem uma chance. Mesmo que eu fique varrendo o chão e levando o lixo para fora deste escritório do governo, eu não me tornarei um funcionário público. Eu só ganho dinheiro suficiente para me sustentar. Eu não servirei a vocês. Mas, na realidade, você deve dizer o seguinte. Vocês, líderes, têm a nação no coração. Vocês lidam com inúmeros assuntos e servem ao povo. Cuidam dos plebeus. Nós, as pessoas comuns, temos pouca consciência e só nos importamos com o nosso estômago. Não estamos no mesmo patamar e não podemos fazer o que vocês, líderes, fazem. Você sempre se faz de bobo na frente dele para que ele não consiga entender o que você está pensando. Mesmo que você tenha talentos, você não os mostra. Somente em momentos críticos, você os mostra um pouco e ele vê que você é realmente talentoso. Normalmente, você comete alguns pequenos erros para que ele pense que você não é tão capaz assim. Ainda assim, ele precisa de você no trabalho. Isso se chama sabedoria. Você brinca com o diabo, utiliza-o para prestar serviços e ganha o dinheiro dele. Mas, você não se aproxima dele e o despreza no coração. Não é mesmo? Isso é o que significa não se aproximar. Vocês conseguem fazer isso? Ao meio-dia, o líder dirige seu pequeno sedã e procura, por toda parte, um restaurante conhecido para almoçar. Ele liga para você. Xiao Zhang, vamos sair e comer alguma coisa. O que você quer comer hoje? Você diz, não como macarrão com molho de feijão frito há vários dias e não como pães cozidos no vapor há muito tempo. É isso que quero comer. Estou indo para casa almoçar. Você também quer? Você lhe responde assim e, quando ouve isso, ele diz, comer o quê? Isso é gororoba de porco. As pessoas não comem isso. Ele não quer comer nada do que você enumerou e pensa. Esse sujeito é exatamente como dizem. Quem nasce tolo não tem cura. Quem come pães cozidos no vapor e macarrão com molho de feijão frito hoje em dia? Os funcionários públicos comem muito melhor do que isso. Esses funcionários vão a restaurantes e gastam dinheiro público. Desfrutam da glória e do esplendor de ser funcionário público. E só fazem refeições luxuosas. Uma única refeição custa mais de mil yuans. Eles comem cérebro de macaco e pele de ouriço. Esses demônios, esses diabos comem de tudo. Não há nada que eles não possam comer ou beber. O que você pensa no coração? Não participarei de seus pecados. Eu me afastarei de você, sua raça de diabos, seus miseráveis que comem carne humana e bebem sangue humano. Prefiro voltar e comer macarrão com molho de feijão frito e pães cozidos no vapor a desfrutar de seu estilo de vida extravagante. Mesmo que eu seja obrigado a comer rações grosseiras, ainda assim não me aproximarei de você. Não me envolverei em sua perversão. Nem participarei de seus pecados. comer carne humana e beber sangue humano é o que os diabos fazem, não os humanos. Qual será o desfecho último? Você definitivamente irá para o inferno e enfrentará punição. Faço concessões e acordos e ganho a vida sob o seu poder, mas meu objetivo é manter meu sustento. seguir a Deus e desempenhar meu dever. Não estou tentando ser promovido ou me envolver em política. Eu detesto você do fundo do coração. Assim, por mais que o líder tente convencê-lo a desfrutar de uma grande refeição, você não vai. No fim de semana, se ele o convidar para o karaokê, para se cercar de mulheres bonitas e beber um bom vinho, se ele o convidar para uma casa de chá para relaxar ou se divertir, ou para assistir a um show de drags, você vai ou não vai? Se você quiser se aproximar da organização ou do partido, você terá de ir a esses lugares. Mas, neste momento, você diz, eu pratico as palavras de Deus, eu me afasto da política, não participarei de nada disso, não participarei dos pecados deles. No dia seguinte, quando se reúnem, eles falam sobre como a senhorita fulana de tal é bonita, como ela é a bela do baile, como ela canta bem, como o vinho francês de certo ano é delicioso, aonde ir para se divertir, onde tomar banho nas águas ter mais, eles falam sobre essas coisas, você os inveja? Você tem ciúme? Você precisa colocar os fones de ouvido, tampar os ouvidos, não ouça esses diabos falando palavras diabólicas, afaste-se deles, mantenha o coração calmo, não participe dos pecados dos pecadores, afaste-se da vida imunda deles e não se deixe envolver pela perversão deles. Seu propósito é afastar-se da política. Aqueles que buscam o progresso, que querem se aproximar da organização e desejam ser promovidos, o propósito deles, ao viver dessa forma, é, na verdade, participar da política, entrar diretamente na política com o objetivo de obter um cargo nos círculos políticos e levar uma vida que não é digna nem de um humano nem de um demônio. No entanto, você é o oposto exato deles. Você precisa se afastar de uma vida tão imunda. O propósito de se afastar desse tipo de vida é não desejar nem se importar com qualquer perspectiva política. Seu futuro é buscar a verdade e alcançar a salvação. Portanto, você precisa ter a clareza no coração de que tudo o que você está fazendo agora é significativo e valioso. É para a busca da verdade em prol de alcançar a salvação. Não é um sacrifício sem sentido e você não está agindo de forma atípica. Além disso, você não está sozinho. Portanto, o objetivo último de se afastar dessas vidas pecaminosas é, na verdade, separar-se dessas pessoas, distanciar-se daquilo que elas chamam de política. Esse é o segundo princípio de afastar-se da política. Não se aproxime. Não se aproximar de políticos é o mínimo que se deveria fazer e, além disso, não participar. Por exemplo, se há uma oportunidade de ser promovido, a chefe de sessão, diretor ou chefe de secretaria, todos ficam ávidos por se mostrar, melhorar seu desempenho, dar presentes aos líderes, mexer os pauzinhos, explorar caminhos e tentar todos os meios para que os líderes e superiores vejam seus talentos, habilidades e valor e até mesmo seu valor a ser explorado. Eles preferem ser bajuladores, preferem adular os líderes e superiores e fazer tudo o que eles pedem, mesmo que não queiram fazer. Algumas pessoas dão dinheiro e outras até oferecem o corpo para participar de contendas políticas. Nessas contendas, algumas pessoas se relacionam com os líderes, outras dão aos líderes muito dinheiro e presentes e algumas pessoas oferecem o corpo aos líderes com o objetivo último de ser promovidas ou orientadas por esses líderes e seguir a senda da política. Como crente em Deus, se você sabe que essas práticas envolvem a participação na política, então você deveria se afastar. Em primeiro lugar, não dê presentes nem se relacione em prol de suas perspectivas políticas ou de um cargo oficial. Além disso, não revele ativamente seus pontos fortes aos líderes e certamente não tome nenhuma medida extrema para competir pela atenção deles. Deixe que os outros compitam sem você. Sempre que o chefe nomear você, diga vou ficar de fora dessa, não estou qualificado. Você só precisa dizer que não está qualificado e deixar os outros irem adiante. Há muitas pessoas que se apresentarão para competir. Quando o chefe disser Xiao Zhang, agora é sua vez? Diga ainda não estou qualificado. Chefe, por favor, me desculpe. Não sou capaz. Dê preferência a Xiao Li e se Xiao Li não for capaz, nomeie Xiao Wang. Deixe que eles façam isso. O chefe dirá você é estúpido. Se eles assumirem, você não receberá nenhum dos benefícios. Você não ganhará uma casa, nem bônus, nem aumento de salário. Então você diz se eu não receber nada, não receberei nada. Tenho o suficiente para comer e dinheiro suficiente para gastar. Portanto, fique tranquilo, Senhor. Se, ainda assim, não conseguir ficar tranquilo, basta me dar um pouco mais de bônus no final do ano. Não participe da contenda deles. Quem quiser competir, que compita. você não recorre a nenhum meio, não gasta nenhuma energia, nem paga nenhum preço. Você não gasta um centavo, não diz uma palavra, não faz nada a mais, nem se esforça para ser promovido. Mesmo que você tenha as condições, as conexões e uma base adequada de pessoas, ainda assim, você não participa. Isso se chama realmente largar, realmente se afastar. Essas pessoas mundanas ficam sempre olhando para você com pena e ficam dizendo você é estúpido, é simplório. Mas você diz diga o que quiser sobre mim, ainda assim, não participarei. As pessoas perguntam por que você não quer participar? Você diz eu ganho dinheiro suficiente para gastar, não estou qualificado, vocês todos são melhores do que eu, então vão vocês. Você é capaz de evitar participar? É claro que se você tiver a oportunidade de ser promovido a vice-chefe de sessão ou a vice-diretor, você pode recusar, mas se lhe oferecerem o cargo de chefe de secretaria ou governador de província, você consegue fazer o mesmo? Isso pode não ser fácil. Quanto mais alto o cargo, mais atraente ele se torna e quanto maior a autoridade, maior a tentação, pois, quando você tem mais autoridade, você recebe tratamento melhor, suas palavras ficam mais influentes e seu prazer físico aumenta. Veja, o prefeito, o governador e o presidente tem residências oficiais. Todas as despesas deles, seja para sair, seja para ficar em casa, são pagas pelo Estado. Portanto, quanto mais você interage com as classes mais altas, maior é a tentação delas em relação a você. E quanto mais oportunidades você tem de interagir com elas, mais difícil se torna abrir mão dessas oportunidades. Afim de evitar a tentação, você trabalha em nível de base, sem pisar nos círculos da classe alta. Você se abstém de pisar nesses círculos com qualquer um de seus pés. Isso se chama afastar-se. Nada do que você diz ou faz tem a ver com política. Trata-se de se afastar dessas coisas. Quem quer que seja eleito com sucesso como funcionário de alto escalão em cada concurso específico, quem quer que venha a exercer grande poder, você não o inveja, não fica magoado e não se arrepende, pois, em mais uma tentação ou circunstância orquestrada por Deus, você praticou o princípio de se afastar da política que Deus exige. Você cumpriu a exigência de Deus e, diante de Satanás, você é vitorioso. Diante de Deus, você é um vencedor e Deus aprova você. Algumas pessoas dizem, se Deus me aprovar, Ele fará com que meu salário aumente um pouco? Não. Ser aprovado e reconhecido por Deus como um vencedor significa que você está um passo mais perto da salvação e Deus olha para você com mais e mais favor. Isso é uma grande honra. É fácil se abster de participar de assuntos políticos? Quem gosta de competir, que compita. Quem gosta de falar sobre esses assuntos, que fale. Quem gosta de se ocupar com eles, que se ocupe. Em todo caso, você não se importa nem se preocupa com essas coisas, porque você não está buscando progresso e não tem metas para uma carreira oficial. Esse é o terceiro princípio para se afastar da política, não participar. O quarto princípio para se afastar da política é não tomar partido. Tomar partido é um tipo de jargão usado por pessoas políticas e é um fenômeno comum no mundo político tomar partido. Quando você participa da política, você precisa deixar clara sua posição. Não importa se você está do lado do partido A ou do partido B. Assim que você se envolve na política, você precisa tomar partido. Se não se envolve, você não precisa tomar partido ou pode dizer que não toma partido. Se permanece neutro e não dá atenção às disputas deles ou ao motivo pelo qual os dois lados estão brigando, você não está tomando partido. Quer você apoie o partido A ou o partido B, não há resultado? nem resposta de sua parte. Você diz eu não fico em nenhum dos lados, eu me abstenho, tenho um bom relacionamento com A e B, mas não me aproximo de nenhum deles, não participo de nenhuma de suas brigas. Essas pessoas ficam perplexas, afinal, você está no partido A ou no partido B. Elas sempre tentam conquistar você, mas ninguém consegue. O resultado final é que elas entendem que você não fica do lado de nenhum partido. Finalmente, seu superior imediato diz seu sujeitinho escorregadio, por que você não me apoiou num momento tão crítico? você diz chefe, não ouso aspirar a tal honra, não tenho a mesma profundidade intelectual, nem sou muito competente em meu emprego, tenho medo de decepcionar você. Chefe, por favor, poupe-me, sou apenas uma pessoa insignificante que se curva para catar um centavo, sou apenas uma pessoa comum, não ouso tomar partido, por favor, pegue leve comigo e me libere, com certeza o apoiarei na próxima vez, na verdade, você está apenas dando um fora nele, você não o ofendeu e ele não pode fazer nada a respeito, eles podem brigar e discutir como quiserem, isso nada tem a ver com você, você é uma pessoa de fora, por que digo que você é uma pessoa de fora? Você não está buscando uma carreira oficial, um cargo oficial, não quer acender a proeminência, nem trazer glória a seus ancestrais, nem entrar na política, você não busca perspectivas políticas, seu objetivo é se afastar de uma carreira oficial e dessas figuras políticas, portanto, você escolhe deliberadamente não tomar partido, não escolher o partido A ou o partido B e quem fica de que lado não tem nada a ver com você. Sempre que alguém tenta persuadi-lo, você simplesmente ri e se finge de bobo, dizendo não sei quem está certo, todos vocês são meus bons amigos, ficarei feliz independentemente de quem ganhar. Eles dizem você é um sujeito muito escorregadio e você diz não sou escorregadio sou apenas estúpido vocês são os especialistas você finge que eles o deixam confuso não há problema em não tomar partido não seja ingênuo não compactue com aqueles que tentam se aproveitar de você não importa o nível da política a água é sempre turva você não consegue ver o fundo não é igual a uma nascente límpida em que você pode ver o fundo é água barrenta um pântano se um líder o trata bem você se aproxima dele e fica do lado dele mas você não sabe se isso lhe trará benefícios ou prejuízos você não consegue descobrir qual será o futuro dele se ele acabará acorrentado ou se acenderá a proeminência todas essas pessoas são crocodilos num pântano a crocodilos grandes e pequenos como uma pessoa insignificante você não terá como saber se cada palavra que elas dizem é verdadeira ou falsa quem elas tratam bem e quem não tratam bem e qual é o propósito das ações diárias delas você simplesmente não tem como saber portanto se você quer se proteger o princípio mais direto e mais elevado é não tomar partido se eles forem bons com você seja entusiasmado com eles se não forem bons continue sendo entusiasmado com eles mas não fique do lado deles quando algo acontecer dê uma risada e finja estar confuso quando lhe perguntarem algo diga que não sabe que não tem clareza ou que nunca tinha visto isso você consegue responder dessa forma é apropriado aplicar esses princípios na igreja esses truques são adequados apenas para lugares em que os diabos residem não para usar em meio aos irmãos isso é sabedoria em lugares em que residem diabos você precisa ser tão sábio quanto as cobras você não pode ser tolo precisa ser sábio se alguém puxa você para o lado dele não vá e não fique do lado dele quem quer que gere um conflito com você ou não goste de você não se oponha a ele nem fique contra ele faça-o acreditar que você não está contra ele essas coisas constituem sabedoria não compita com nenhuma força política não se aproxime de nenhuma delas e não seja conivente com nenhuma delas nem demonstre boa vontade para com elas isso é sabedoria isso é não tomar partido não é assim você aprendeu a fazer isso em momentos críticos você precisa se fingir de surdo e mudo louco e tolo e deixar que eles vejam você como um tolo ignorante se o mandarem fazer algo faça aceite o conselho deles sem questionar e deixe que vejam como você é obediente obediente até que ponto como um bajulador que sempre ouve nunca fala fora de hora nunca pede notícias sobre o chefe ou informações a respeito de fulano de tal seja especialmente obediente mas você nunca deve expor seus pensamentos verdadeiros para eles quando você expuser seus verdadeiros pensamentos e intenções eles punirão você e lhe darão uma lição se você não está do lado deles você não pode permitir que eles saibam disso mesmo que os rejeite você não pode permitir que eles descubram porque você deve fazer isso porque aos olhos deles se você não é amigo deles você é adversário deles quando se tornar um adversário aos olhos deles você será a pessoa que eles pretendem punir eles o tratarão como o prego no olho deles o espinho no lado deles e precisarão puni-lo portanto você precisa usar sabedoria e fingir-se de tolo não mostre suas habilidades se você expressa seus pensamentos pontos de vista posições ou atitudes em relação a qualquer coisa você é tolo entendeu diante diante de satanases e diabos especialmente quando você se aproxima de um grupo no mundo político você precisa ser extremamente cuidadoso proteger-se não ache que você é inteligente nem haja com esperteza não se exiba não tente provar seu valor você precisa ser discreto se você quer garantir sua sobrevivência num ambiente complexo como esse e quer também acreditar em Deus desempenhar seu dever buscar a verdade e alcançar salvação então a primeira coisa que você precisa fazer é se proteger uma das maneiras de se proteger é não provocar nenhuma força política e não se tornar alvo dos ataques ou punições dela é assim que você pode ficar um pouco mais seguro se você sempre se recusar a ouvi-las a obedecer a elas ou a se aproximar delas elas não gostarão de você e desejarão puni-lo por outro lado se elas virem que você tem talento e a capacidade para trabalhar e se virem que você é lucrativo para elas e que se você assumir o controle você não exporá os segredos delas nem prejudicará a reputação futura delas elas vão querer ser seus mentores é bom que elas sejam seus mentores se elas estiverem de olho em você e quiserem cultivá-lo diga-me isso não é igual a ser possuído por um espírito maligno se elas estão de olho em você você está encrencado portanto antes que se torne alvo delas você não pode permitir que elas gostem de você você precisa se fingir de tolo como se não conseguisse fazer nada muito bem faça um trabalho aceitável na maioria das coisas embora elas possam ficar insatisfeitas com isso elas não conseguirão identificar nenhum defeito em você ou encontrar motivos para se livrar de você isso é suficiente e alcança o efeito desejado se você faz as coisas muito bem se tudo é feito com tranquilidade e elas ficam especialmente satisfeitas com você e o acham muito bom isso não é bom em um sentido elas verão você como uma ameaça a trajetória política delas e em outro podem querer cultivá-lo e nada disso é bom para você portanto para se estabelecer nesta sociedade além de evitar e se afastar de várias forças há algo ainda mais importante que é lidar de forma competente com os relacionamentos e assuntos relacionados a várias forças ou a seu superior imediato por exemplo se você se exibir demais se quiser se provar demais ou se fizer as coisas sem sabedoria nenhuma você poderá acabar num dilema em que não conseguirá afastar nada ou precisará fazer algo que não quer fazer o que pode ser feito em relação a isso portanto é difícil lidar com essa questão você precisa orar a Deus com frequência aquietar-se diante dele permitir que Deus o guie dele sabedoria dele as palavras certas para dizer guie-o no que você deve fazer e o ajude a saber como resolver a situação para que você possa se proteger e ser protegido por Deus em círculos tão complexos somente quando você tiver recebido a proteção de Deus e for capaz de se proteger você poderá ter as condições básicas para se aquietar diante de Deus comer e beber as palavras de Deus ponderar sobre elas e buscar a verdade você entende essas coisas esse é o princípio de não tomar partido há outro princípio para se afastar da política que é não revelar sua posição não importa se isso envolve pontos de vista políticos atitudes ou tendências políticas ou a intenção e o propósito dos líderes suas expressões seus pensamentos não importa se eles estão certos ou errados você não deveria revelar sua posição quando o chefe pergunta a você você concorda com o que acabei de dizer qual é sua posição você diz o que você disse meus ouvidos não estão funcionando bem eu não o ouvi o chefe se irrita quando ouve isso e para de falar com você no coração você pensa ótimo eu não queria dizer nada mesmo você deve fingir que é surdo e mudo e não deve revelar sua posição o tempo todo nem mostrar como é inteligente dizendo chefe tenho algumas opiniões tenho algumas ideias se você sempre levanta a mão e assume uma posição isso é apenas tolice você não deve se manifestar quando tem opiniões sobre o chefe e quando tiver opiniões sobre tal colega de trabalho ou ouvir seu chefe fazendo algo errado não abra o bico agora e se o líder lhe pergunta sobre essas coisas o que você diz você fez um ótimo trabalho com isso você está num nível diferente do nosso pois somos trabalhadores pequenos você realmente é atencioso você precisa elogiá-lo falar com ele em tons tão bajuladores que ele começa a se sentir eufórico e quando você perceber que alcançou seu objetivo pare de elogiá-lo porque você quase se enojou independentemente das políticas opiniões do trabalho para implementação de cima para baixo de que seu chefe está falando ou da atitude dele em relação a qualquer coisa você se faz de bobo e diz algumas frases ambíguas quando o chefe ouvir você ele dirá esse cara sempre foi confuso então é normal que ele esteja confuso em relação a essa questão também pronto você conseguiu se safar sob falsos pretextos não importa o que o chefe diga você nunca deve revelar sua posição se estiver fazendo uma refeição com o chefe e ele quiser que você exponha sua posição sobre algo diga ah veja quanto arroz eu comi meu nível de açúcar no sangue está alto e minha cabeça está um pouco tonta por isso não ouvi muito bem o que você acabou de dizer ei chefe podemos discutir isso de novo na próxima vez apenas seja vago com ele se o chefe enviar alguém para saber sua opinião sobre ele o comitê do partido ou as políticas nacionais você deveria expressar alguma opinião sua atitude pública deve ser a de não ter opiniões mas e quanto a sua verdadeira atitude mesmo que você tenha opiniões não as revele isso se chama enganar um fantasma há um ditado alegórico que diz colocar flores de plástico no túmulo de alguém é enganar um fantasma não é mesmo ao enfrentar questões importantes de certo e errado embora você tenha atitudes e pontos de vista você não deve expressá-los por que essas coisas não envolvem a fé em Deus não envolvem a verdade todas elas são questões do mundo dos diabos e nada tem a ver com nós crentes não importa quais são nossas atitudes o que importa é que essas coisas nada tem a ver conosco embora talvez tenhamos uma atitude na verdade isso é um entendimento e um discernimento da essência delas nossa atitude e nosso princípio de prática é nos afastar delas rejeitá-las e rejeitar sua influência e controle quanto as atitudes das outras pessoas elas nada tem a ver conosco isso é uma questão do mundo dos diabos e nada tem nada a ver com os crentes em Deus essas coisas não envolvem a busca da verdade nem envolvem a salvação muito menos envolvem qualquer atitude de Deus em relação a você portanto você não precisa ter nenhuma atitude nem precisa expressar nenhuma atitude você pode simplesmente rir e dizer chefe meu processo de raciocínio é raso e minha mente é confusa estudei política por tanto tempo mas nunca experimentei nenhuma revolução política em meus pensamentos portanto como uma pessoa comum ainda não consigo entender as políticas do alto nem o que você quer dizer peço seu perdão essa é uma resposta suficiente isso é enganar o fantasma ou você pode dizer os olhos do chefe brilham e os olhos das pessoas são claros mas eu sou o único cujos olhos têm uma aparência de confusão não sou capaz de ver nem de entender nada não sou membro de partido portanto não tenho espírito partidário não consigo entender essas coisas fale conosco chefe você tem prioridade sobre nós o que quer que você diga nós ouviremos e conduziremos isso basta para mim isso não é simples isso alcança o princípio de não revelar sua posição esse agir sem se envolver e não deixar clara sua posição permite que você se proteja o chefe sabe o que você quer dizer com isso ele não sabe ele acha que você é apenas um idiota e pensa esse sujeito não quer progredir com condições tão favoráveis a maioria das pessoas já teria sido promovida para um cargo mais alto talvez até para prefeito esse sujeito poderia ser um governador de província mas ele simplesmente não quer progredir continua se fazendo de bobo e não se aproxima da organização ele é um típico idiota o que você pensaria no coração aos seus olhos eu sou um tolo mas aos olhos de Deus sou uma pomba inofensiva sou mais valioso do que você seu diabo velho você ocupa um cargo oficial e se envolve em um pouco de política e acha que isso o torna superior aos meus olhos você não é melhor do que um pequeno gafanhoto vocês conseguem dizer isso vocês não conseguem dizer isso tomem cuidado porque as paredes têm ouvidos vocês podem falar com seu cachorro em casa e se contentar com isso há pouquíssimas pessoas neste mundo em quem você pode confiar ou com quem pode se confidenciar portanto ao enfrentar grandes questões importantes de princípio seja em círculos políticos seja em qualquer grupo social você deveria aprender a não revelar sua posição especialmente quando isso envolve política poder ou tomar partido você certamente não pode deixar clara sua posição se você faz isso é como se colocar sobre a chama para assar como é ser colocado sobre a chama para assar se quiser descobrir basta assumir uma posição e ver não é assim que é é possível não revelar sua posição isso depende do que você busca no coração se você realmente estiver buscando uma carreira oficial se quiser se tornar um funcionário oficial você não só assumirá uma postura você também expressará sua posição claramente e fará isso na frente do seu chefe e subirá na carreira se esse for o caso você acabará sendo um péssimo exemplo de pessoa você não está se afastando da política você está participando dela se você participa da política então vá em frente e saia daqui não fique na casa de Deus você é um não crente você pertence ao mundo aos diabos não a casa de Deus você não faz parte do povo escolhido de Deus mesmo que você esteja na casa de Deus você entrou sorrateiramente quis sobreviver sem uma atitude séria receber uma bênção alguém como você não é bem-vindo aqui mas por outro lado se você tem excelentes qualificações pessoais e pode ter muitas oportunidades de se tornar um funcionário oficial e iniciar uma carreira mas ainda assim consegue evitar se aproximar participar tomar partido e assumir uma postura então você consegue se afastar da política vocês se lembram desses princípios eles são praticáveis veja todos todos aqueles nos círculos políticos que sempre querem se exibir se destacar e aqueles que desejam expressar pontos de vista e atitudes com um desejo particularmente forte de se expressar todos eles têm um único objetivo eles querem ocupar um cargo oficial em palavras mais gentis eles querem participar da política mas na verdade querem apenas ocupar um cargo ter autoridade e desfrutar uma vida boa por meio de sua posição eles querem usar o cargo para alcançar vários objetivos pessoais e aumentar seu prestígio não é esse o caso algumas pessoas não têm calibres muito bons elas são falhas entretanto ainda assim elas querem se tornar funcionários oficiais e participar da política como resultado elas confiam em seus esforços e sobem na carreira a qualquer custo bajulam seus superiores e agem como capangas pessoais de funcionários do governo por fim elas alcançam o objetivo de participar da política e realizam o sonho de ter uma carreira como funcionário oficial no que diz respeito a se afastar da política comunicamos cinco princípios o primeiro princípio é não se unir a nenhum partido veja todos os governantes de qualquer país pertencem a um partido político sem falar dos líderes de países autoritários que também pertencem a um partido político portanto o primeiro princípio para se afastar da política é não se unir a nenhum partido eu não acabei de dizer isso então qual é o segundo princípio não se aproximar deles não se aproximar deles nem dos círculos políticos qual é o terceiro princípio não participar isso mesmo não participar de nenhuma das atividades dos movimentos ou discussões ideológicas deles ou seja não participar em seu meio qual é o quarto princípio não tomar partido deixar que eles discutam quem está certo e quem está errado em resumo você não toma partido qual é o quinto princípio não revelar sua posição alguém diz se você não revela sua posição você não está apenas sendo um incômodo você diz não tenho opinião sou apenas uma pessoa comum não tenho muita instrução meu processo de raciocínio não é lá grande coisa que tipo de opinião posso ter sou apenas um cidadão comum deixe-me em paz você nunca tem uma opinião em nenhum momento quando você é chamado a assumir uma posição você finge que está roncando que está dormindo e quando as pessoas percebem que você não está interessado em progresso elas não pedem que você revele sua opinião o que funciona perfeitamente não é quantos princípios são no total 5 se segue esses cinco princípios você pode se afastar da política e não ser influenciado afetado ou impedido por alguma força política não importa se você está lidando com círculos políticos no topo ou na base se colocar esses cinco princípios em prática você conseguirá se afastar da política esse é um tópico que se aplica a sua carreira profissional é claro que mesmo se você não tem profissão esses princípios permanecem os mesmos inalterados mesmo se estiver desempregado você deveria praticar esses princípios para se afastar da política os princípios não mudam porque então você deveria se afastar da política o que é política é uma contenda um jogo de poder política é conspiração e estratégia o que mais é política política também são esses movimentos ou atividades provocados por várias forças veja vocês não conseguem nem explicar o que é política entretanto o grande dragão vermelho acusa as pessoas da igreja de se envolver na política isso não é absurdo não é fácil encontrar falhas quando eles querem essa é claramente uma acusação falsa alguns tolos e algumas pessoas confusas depois de ouvir as palavras diabólicas do grande dragão vermelho ficam constrangidos e não ousam aplicar discernimento nem a ele nem a satanás sempre que surge o tópico de discernir o grande dragão vermelho ou satanás eles se escondem num canto e não ousam abrir a boca eles apenas pigarreiam ou fingem estar confusos por que estão fingindo eles não precisam fingir eles nem sequer entendem o que é política então como podem participar da política uma pessoa confusa igual a eles pode participar da política portanto para a maioria das pessoas comuns afastar-se da política é alcançável na realidade acabamos de ressaltar um ponto em princípio que é não cometer nenhuma tolice evitar se envolver na política inconscientemente ser arrastado para a política sem perceber e por fim tornar-se um bode expiatório ou um objeto de sacrifício sem entender o que aconteceu portanto a razão pela qual comunicamos esses princípios em um sentido é para que você saiba que sua inteligência simplesmente não basta para compreender a verdadeira essência da política em outro sentido se você praticar esses princípios você será capaz de se proteger melhor e evitar que tirem vantagem de você em qualquer situação ou em situações em que você não está ciente ou é ignorante simplesmente aderindo a esses princípios você pode garantir sua segurança relativa em qualquer grupo Portanto esses princípios não são apenas seu amuleto de proteção mas também os princípios que Deus recomenda que você siga na área da política Ao seguir esses princípios você pode desfrutar os benefícios que a verdade lhe traz e pode se dizer também que você está protegido por Deus Se você acha que a proteção de Deus é vaga e vazia e não consegue vê-la nem senti-la você pode optar por praticar esses cinco princípios Dessa forma você poderá realmente experimentar a proteção de Deus que é um tipo mais real de proteção Não se trata apenas de usar as palavras de Deus para se proteger mas também de se proteger praticando as palavras de Deus e aderindo as verdades princípios que Deus revelou a você Em todo caso o objetivo último é alcançado e ao se afastar da política você é capaz de se manter a salvo de grupos de pessoas malignas evitar várias tentações e crises e assim aquietar o corpo e a mente diante de Deus num estado de calma paz e segurança para que você possa buscar a verdade no entanto se você for tolo e não souber como seguir os princípios ensinados por Deus e tentar se destacar e se exibir aleatoriamente frequentemente agindo sem sabedoria e se envolvendo em disputas e conflitos diversos decorrentes de política e grupos se você cair frequentemente em várias armadilhas e tentações e sua vida diária for arrastada e perturbada por essas coisas e se você gastar todo o seu tempo lidando com essas contendas que envolvem disputas e perturbações então pode-se dizer que seu coração nunca virá para diante de Deus e você nunca ficará verdadeiramente quieto diante dele se você não consegue alcançar esse pouquinho então não há esperança para você ponderar as palavras de Deus aprofundar ou entender a verdade praticar a verdade e entrar na senda de buscar a verdade para ser salvo se você é enredado por essas coisas isso equivale a ser enredado pelo diabo se você não tiver os princípios para lidar com esses assuntos seu fim último será engolido por essas coisas seu dia a dia seu coração e sua vida ficarão emaranhados nessas disputas e contendas você só pensará em como se livrar dessas coisas em como lutar e discutir com essas pessoas e em como provar sua inocência e exigir justiça como resultado quanto mais você se emaranhar nesses assuntos mais desejará aprovar rapidamente sua inocência exigir justiça e obter uma explicação e mais caótico e complicado se tornará seu coração quanto mais complicado for seu ambiente externo mais complicado se tornará seu ser interior e quanto mais caótico for seu ambiente externo mais caótico se tornará seu ser interior dessa forma você estará completamente acabado você será controlado e levado cativo por satanás se você ainda quiser buscar a verdade e ser salvo isso será impossível você será completamente inútil além da redenção então você dirá eu me arrependo de tudo o círculo político de satanás não passa de um lama sal se eu soubesse teria dado ouvidos as palavras de Deus eu lhe disse há muito tempo mas você não acreditou em mim você insistiu em obter uma explicação deles em obter uma palavra justa uma palavra de elogio e reconhecimento da boca deles você se recusou a obedecer aos princípios e critérios que Deus lhe disse portanto você merece ser arrastado por eles até a morte no final Satanás será destruído e você será destruído com ele tornando-se oferta fúnebre dele você merece isso quem fez você seguir Satanás quem fez você buscar uma explicação de Satanás quem fez você ser tão tolo Deus lhe deu sabedoria mas você não a aplicou ele lhe deu princípios mas você não os seguiu você insistiu em seguir um caminho próprio em lutar contra essas pessoas com sua mente com seus talentos e dons você pode derrotar o diabo além disso lutar contra o diabo não é o que Deus confiou a você o que Deus confiou a você foi seguir o seu caminho não lutar contra o diabo não existe valor para você em lutar contra ele Deus não comemora isso mesmo que o derrote você não alcançará a salvação você entende agora portanto no setor e no círculo da política você precisa se lembrar desses princípios que as pessoas devem seguir talvez aqueles de vocês que desempenham o dever em tempo integral achem essas palavras irreais e relativamente distantes de vocês mas no mínimo elas permitem que você saiba o que é política como você deveria tratar a política como ver aqueles que vivem em círculos políticos ou buscam perspectivas políticas e como ajudá-los a resolver problemas se eles acreditam em Deus essas são as coisas mais básicas que vocês deveriam saber quando entender e aceitar totalmente esses princípios você será capaz de ajudá-los e quando encontrar essas pessoas poderá lidar com elas e resolver os problemas delas usando os princípios correspondentes bem vamos encerrar nossa comunhão aqui no que diz respeito ao tópico de se afastar da política adeus sind a de a a ame a ame a ame a ame a ame a